Boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Com a profe, ó? Tudo bem! E aí vamos começar mais um dia? Vamos lá! Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Com alegria, começa a nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Segunda-feira! Hoje é segunda-feira, vocês vão ver que dia lindo nós vamos ter. Olhe para fora e me diz agora, o tempo está... Como que está o tempo? Sol! Muito bem, o tempo está sol. E agora a gente vai falar com quem? Com o Papai do Céu. Então, mãozinha assim, feche uns olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Papai do Céu, proteja eu, a minha família, as professoras, as famílias, as professoras. Que eu, Papai do Céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Amém! Sabia que eu aproveitei uma novidade para contar? Uma novidade muito legal. É, sabe qual é? A Malu. Sabe a Malu? A Malu ganhou uma irmãzinha. A irmãzinha dela nasceu e é tão bonitinha. A cara dela, gente, igualzinha a Malu. Hoje a Malu tem muito serviço. Ela está ajudando a mamãe a cuidar da maninha. E sabe como é o nome da maninha da Malu? Isis. Ai, mas a Isis é tão lindinha. Tão bonitinha, né? Vamos pedir para a mamãe da Malu mandar uma foto da Isis aqui no grupo para vocês conhecerem? Então tá. Mamãe Amanda, manda uma fotinho da Isis aqui no grupo para todo mundo conhecer essa princesa. Tá bom? Que Deus abençoe muito ela e que ela cresça muito, 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 muito saudável. E agora que a prof já contou a novidade, vamos começar a nossa aula? Hum, vamos começar a nossa aula. Lembra que a prof falou para vocês que vocês iam começar, ó, aprender a usar a tesoura, né? Agora vocês já sabem, né? Então, ó, a gente vai treinar. Olha aqui. Primeiro vocês vão pintar bem bonitinho dentro do risquinho, tá bom? Ó. E aí depois vocês vão pegar a tesoura e vão, ó, seguir o tracinho. Primeiro a mamãe vai recortar aqui em volta, tá bom, mamãe? Corta bem em volta e deixa só essa tirinha para as crianças, tá bom? Depois elas vão, ó, treinar, tá bom? Ó, e tentem cortar em cima do tracinho. Beleza? Então tá. A prof já volta. E aí, amores? Fizeram a atividade? Legal, né? Cara, quanto mais vocês brincarem com a tesoura, mais vocês vão aprender. É, mais vocês vão aprender. A tesoura é prática. Hum, né? Então tá. Hoje nós vamos escutar uma história da Bela e a Fera. Como a prof não tem um livrinho aqui na casa da prof, a prof procurou na internet uma história bem legal. E aí eu aposto que vocês vão adorar. É do varal de história. Ela canta uma história muito legal, tá bom? Assistam a história. Prestem muita atenção porque essa semana a gente vai fazer atividade em cima dessa história, tá bom? Vamos prestar muito, muito, muita atenção, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Saudade, meus amores. Em um vilarejo não muito longe daqui, existia uma jovem muito bela. Tão bela, mas tão bela, que a chamavam de Bela. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Hum, nossa, mas você realmente é muito bonita. Mas eu estou reconhecendo você de algum lugar. Sou eu, a Petrinha. Ah, Petrinha. Nossa, Petrinha. Você realmente hoje está especialmente bela. Eu estou bela, eu sou muito bela. É porque eu vou contar a história. Ah, e que história nós vamos contar hoje? A bela igual a eu e a fera igual a você. Assim não vale, Petrinha. Era uma vez uma jovem que morava num vilarejo lá longe. E ela tinha o papai que foi viajar e ela pediu para o papai um presente. Ah, é. É, eu me lembro, ela pediu para o papai uma rosa. É, ela era muito amável, boazinha. É, Bela realmente era bela, tanto por dentro como por fora. Só que o papai da Bela foi buscar essa rosa num lugar muito estranho. É, num castelo mal-assombrado. Não, Petrinha, que castelo mal-assombrado o quê? Nada disso. Não? Não, você não está lembrada? Ah, é, é um castelo mágico, mágico, encantado. Isso, que tinha um encantamento nesse castelo. Lembra que uma mulher muito má jogou um encantamento num príncipe? Porque ele não quis dar a ela uma xícara de chá. Ela não tomou chá, coitadinha. Coitadinha nada. Ela deu um encantamento para o príncipe, coitadinho dele. Ela colocou o castelo todo encantado. Todas as pessoas viraram objetos. Só ficou no castelo. As roseiras, né? É, as roseiras e a fera. Isso, uma fera daquelas. Olha só. Bota em mim, bota em mim a máscara da fera. Eu quero ser a fera. Tá bom. Então, Petrinha, agora você não vai ser mais bela, Petrinha? Agora você é a fera? Petrinha, você de fera. Você está enxergando, Petrinha? É, eu vou enxergar, eu vou enxergar. Deixa eu ficar um pouquinho de máscara de fera. Ah, vamos tirar, Petrinha, para a gente contar essa história bem legal. Tá bom, tá bom. Deixa a fera aqui, pertinho de mim. Tá bom. Você quer ficar pertinho da Bela e da fera? É. O papai da Bela, então, pegou uma rosa no castelo da fera e a fera viu. Ela viu quando o papai pegou a rosa para a Bela e a fera ficou muito brava. Foi. Ficou tão brava que prendeu o papai de Bela. Coitadinho, o papai da Bela foi preso. Foi. E a fera disse a ele o seguinte. Você veio até meu castelo roubar uma rosa? É, ele foi e roubou a rosa. Ele disse que era para a Bela. Ele ia levar para a Bela a rosazinha dele. E a fera disse para o papai de Bela, pouparei a sua vida se a sua filha vier viver comigo aqui no castelo para sempre ou até o encantamento acabar. Nossa, e Bela foi, não foi? Foi. Bela foi para salvar seu pai. Ficou no lugar dele no castelo vivendo com a fera. E muito tempo se passou. Bela ficou ali morando no castelo, passeando pelos jardins, cuidando das flores e nunca tinha visto a fera. Ué, mas ela nunca viu a fera. Ela morava junto no mesmo castelo. É, mas o castelo era enorme, Petrinha. Tinha muitos quartos. Muitos banheiros, muitas escadas. É, mais ou menos isso. Mas teve um dia, Petrinha, que a Bela viu a fera. Ah, quando foi? Quando foi? Quando foi? Foi numa noite, numa noite de tempestade. Ah! Uma tempestade muito forte, com raios e trovões. Então, entre um raio e um trovão, uma claridade, de repente, fez com que Bela visse, sem que ela nem notasse. De repente, no meio desses trovões e toda essa tempestade, Bela viu a fera. Petrinha, Petrinha. Ai, é você? Sou eu. Eu pensei que fosse a fera. Mas é a fera. Petrinha, sou eu fazendo a fera, Petrinha. Petrinha, Petrinha. Ah, é você. Mas ela encontrou com a fera. E aí, e aí, e aí? Aí, Petrinha, o que aconteceu foi que a fera conversou com ela. É, e chamou ela para jantar. E depois, eu sei, eu sei, eu sei. O quê? Dançou com ela. Dançou com ela? A fera? É, dançou com ela. É que a fera não era muito fera. Com ela não, porque achou a Bela muito, muito bela. A fera se apaixonou pela Bela. E aí, mas a fera? Exatamente isso. A fera se apaixonou. E esse encantamento, você sabe. Que para a fera se tornar um príncipe de novo, precisaria o quê? Que a Bela se apaixonasse também pela fera. Mas é muito difícil gostar de alguém tão feio. É, mas o amor, o amor é lindo, Petrinha. E o amor é muito maior do que qualquer coisa, entendeu? Muito mais importante do que a aparência. Ah, é? Você tem razão. Todas as noites, eles se encontravam. E conversavam. E jantavam. E dançavam. E dançavam. E a Bela foi amansando a fera. E a fera foi ficando boazinha, boazinha, boazinha. Vem, fera, vem, vem. Senta aqui, ferrinha, ferrinha. Isso, sentada, sentada, ferrinha. O que é isso, Petrinha? Eu estou passando a mão na fera, amansando ela. Tá certo, mas você não sabe do seguinte. O quê? Teve um dia que o papai da Bela ficou doente. Ela ficou sabendo que iria visitá-lo. Ela pediu para a fera para ir vê-lo. E a fera deixou? Deixou. Mas pediu para ela assim. Bela, não se demore, senão eu vou morrer de saudades. Ah! É. Então Bela foi. E a fera deu a ela uma rosa e disse, leve essa flor. Quando você quiser voltar, você coloca essa flor perto da sua cama. Você vai dormir e no dia seguinte você vai acordar aqui no castelo. E a Bela foi. Ela foi ver o papai dela. Foi, foi, mas se demorou, Petrinha. Ela demorou tanto, tanto, tanto. A fera sentiu saudades dela e ficou dodói, tadia da fera. É. Quando Bela voltou, a fera estava deitada com muita febre. Eu vou fazer a fera. Eu, eu, eu. Tá bom. Então deita aqui. Vamos lá. Você agora é a fera. Tá deitada com febre. Deixa eu ver. Nossa! A Bela disse, fera, como você está com febre. Você está muito doente. É, a fera estava com saudade da Bela. Então, Bela se aproximou da fera e disse, Oi, fera. Olha, não fica triste, não. Pode sarar. Porque eu te amo. E quero me casar com você. Aconteceu então o quê? O encanto. O encanto. O encanto foi quebrado. Exatamente. Naquele momento, quando Bela disse à fera que a amava, a fera se transformou num príncipe. É, ela se transformou num príncipe. E aí, a Bela casou com o príncipe. E foram felizes para sempre. Isso mesmo, Petrinha. E aí, a nossa história acaba assim. Com a Bela e a fera que agora é príncipe, se casando e sendo feliz para sempre. O amor, o amor é o mais importante, né? É. E não importa se é feio ou bonito. Exatamente, Petrinha. E a história de hoje foi... A Bela e a Fera. É, e para quem acha que a Bela e a Fera foi escrita pela Disney, não, 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 não foi, não. É de um livro de 1740. E a autora é uma autora francesa, Jeanne-Marie de Bimond. Se você quiser comprar o livro, o link está aqui na descrição do vídeo. A Amazon se tornou uma parceira do varal de histórias, Petrinha. É? É. E toda vez que você comprar um livro, pelo link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, você estará ajudando o canal Varal de Histórias. E a Amazon, Petrinha, está lançando uma lojinha de literatura infantil. Ah, que legal! Pois é. Nessa loja, você pode encontrar qualquer livro que você precisa. Você pode escolher pelo título, por um personagem, pela idade de uma criança. Que legal! Assim fica muito mais fácil a gente encontrar o que a gente quer, né? Isso! Inclusive, hoje está acontecendo uma promoção muito boa da editora Cossack Naif. Se você comprar dois livros infantis, o terceiro sai de graça. De graça? É, Petrinha, de graça! E o beijo de hoje, Petrinha, é um beijo muito especial. É para a turma de alunos do segundo ano do grupo escolar Getúlio Vargas, lá de Mairi, Bahia. Ah, eu vou mandar um beijo para eles, pode? Pode! E deve! Beijo, turma de Mairi, Bahia! Um beijo! E até semana que vem! Ah, mas não se esqueçam! Todo sábado nós temos o encontro marcado aqui, não é mesmo? Onze horas da manhã em ponto. É! Então, um beijo! Tchau! Beijo! Beijo!